Bom dia, meus amores. Iniciando mais um vlog por aqui com vocês. Hoje é domingo. O que que eu decidi? Decidi voltar com o iFood, que eu acho que eu já falei pra vocês que eu tinha parado, tá? Por quê? Por vários motivos. Motivos pessoais, né? Eu já vou deixando aqui cifrado pra vocês que era motivos pessoais também. E também por alguns outros motivos também que eu não quero falar, porque não tem nenhum porquê de eu falar, ficar esticando uma coisa que não tem porquê. Vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem aqui abaixo do canal. Clica no sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? Comenta aqui embaixo como você chegou no vídeo, se vocês estão gostando dos vídeos daqui do canal, tá bom? Ou uma sugestão de vídeo também, que aqui é super bem-vindo, gente. O canal aqui é de vocês. Essa pessoa aqui é amiga de vocês, tá bom? Então, me siga no Instagram também que tá passando ali na tela pra vocês, que é arroba iossacavalcante, tá? Tô com sono. Vou mexer uma massa de brigadeiro branco e uma massa de brigadeiro preto. Eu tenho morango aí. E é isso que vai ser o início do iFood. Vamos ver se vai tocar pedido hoje. Saiba que eu vou deixar o aplicativo aberto. Eu vou ficar o dia inteiro com o aplicativo aberto tocando pedido. A gente vai fazer o pedido junto. Eu vou filmar e mostrar pra vocês. Se não tocar também, tudo bem. Esse é o primeiro dia que a gente está voltando, tá bom? Eu creio que o nome de Jesus vai tocar. E assim, vamos ver como é que vai ser essa experiência da volta, né? Dos, como que fala? Dos doces lá no iFood. Eu vou deixar trufa e vou deixar barra recheada também. É isso que eu vou deixar. Barra recheada de brigadeiro e barra recheada de leite ninho. Porque eu mexendo uma massa de brigadeiro branco e uma massa de brigadeiro preto, dá pra mim fazer todos esses doces lá no aplicativo, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Ficam aí a semana acompanhando como é que vai ser. Saiba que pra gente começar, a gente não pode focar em ter muito. A gente começa pequeno, a gente começa de pouco e depois a gente vai crescendo, tá bom? Então, é isso. E vem comigo pra mais um vídeo. Eu sei que tava sem filmar. Boa tarde, gente. Vou continuar o vídeo de ontem, que vai ser o vídeo do iFood. Hoje é segunda-feira já. Eu gravei ele ontem pra vocês, domingo de manhã, mas não deu pra mim filmar muita coisa, tá bom? Então, já vou pedindo desculpa pra vocês antemão. Ontem eu tive que resolver umas coisas, então não deu. Então, vamos lá. Pra mim começar a voltar com as vendas do iFood, eu vou deixar o morango que eu tenho aí pro iFood. Pra sair até amanhã, pras costinhas de morango. Então, a única coisa que eu vou deixar disponível lá no iFood vai ser brigadeiro e todas as costinhas, tá bom? Eu vou fazer uma massa branca com leite condensado e um creme de leite. E vou fazer também uma massa preta com leite condensado e um creme de leite. Eu já vou bater no brownie, pras vezes. Então, não vai dar. Mas amanhã vai ser o povo... O povo vai receber amanhã. Então... Por que? Porque pra mim, eles não espirram, tá? Eles não espirram de jeito nenhum. Pra fazer pudim, ó. Eu uso esse daqui. Que é... Mistura láctea, tá gente? Pra fazer pudim, não tem problema algum, tá? Ó, esse daqui foi o que eu comprei no mercado, tá bom? Mas esse daqui é pro outro vídeo que eu tô filmando pra vocês, tá? Mas então, vamos focar nesses ingredientes aqui. Pra você abrir um delivery, pra você começar, precisa de muita coisa? Não, gente. Eu tinha esse mesmo pensamento que vocês. Hoje em dia eu não tenho. Eu sei que se eu tiver uma massa preta, uma massa branca, eu posso transformar isso daqui em muitas coisas, tá bom? Então, assim, eu já comprei isso aqui separado pra mim poder tá fazendo separado, tá? As coisas das vendas na rua é outro ingrediente que tá em outra sacola. Esse daqui eu investi, né? Do próprio dinheiro eu investi pra poder começar, tá? Então, assim, eu sabendo que eu recebo uma vez por semana, eu vou tá investindo isso daqui, tá? E mais os morangos, né gente? É claro. E conforme for saindo, eu vou comprando mais e vou fazendo mais, tá? E vocês acompanham pelo aplicativo, pelo aplicativo de vocês, pelo computador de vocês, lá no portal do iFood, tá? As taxas, como é que tá. Eu não... Já faz um tempo que eu não vejo lá como é que tá. Não sei nem as promoções que estão ativas lá. Eu vou tá dando uma olhadinha, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês como é que eu vou tá voltando, né? Pras vendas do iFood, tá? Porque o aplicativo tava fechado, então a loja tava aparecendo fechada, eu não sabia disso. Mas eu entrei lá e tava aparecendo. Então, eu vou deixar logado no computador, tá? Não vai ser nem no celular, porque a Rebet é que está no celular. Eu vou deixar logado no computador, com volume alto. E aí, quando tocar pedido lá, eu vou filmando pra vocês, mostrando pra vocês. Se eu não mostrar aqui, eu mostro pra vocês lá nos meus stories, tá? Que é arrobaeusacavalcante no meu Instagram, tá bom? Então, vocês me seguem lá. O link também tá aí embaixo, na descrição do vídeo, tá? E bora lá, mexer esses doces pra gente poder deixar gelando pra depois começar a abrir o iFood. Tá? Lembrando que eu vou deixar somente brigadeiro, tá bom? E coxinha, tá? Não vai ter nada de nenhum com Nutella, nada dessas coisas, porque eu não vou ter. Eu vou ter só mesmo as coisas tradicionais, tá? Pra tá iniciando as vendas. E claro, se for barra, dá pra gente transformar esse recheio em barra recheada. E se for trufa, dá pra transformar também esse recheio em trufa, tá bom? Gente, eu comecei mexendo um doce branco, porque como a panela já tava limpinha, eu já começo sempre mexendo uma massa branca. Aí, eu coloquei um creme de leite e um leite condensado e mexi até ficar no ponto que você levanta ele cada colher. Como vocês vão ver aí, ó, eu vou tá colocando o doce, já o doce preto, né? Nesse papel de, como falam? Nesse plástico filme, tá bom? Ela é uma, aquela sacolinha picotada, tipo de mercado. Aí, você pode comprar o rolo. Tem rolo com 50, com 100, é bem baratinho. E eu gosto de pôr porque a massa solta certinho, gente. No ponto certo. Ela solta todinha, economiza espaço na geladeira. Depois que você usa, você joga fora. E o doce tem que sair assim, gente, ó. Foca em mim aí, pra vocês verem como é que o doce tem que descer, tá bom? Tem que cair aos pedaços. Aí, eu deixo descansando por um tempo e depois já tá pronto pra poder usar, tá? Aí, vocês podem ver que a massa branca já tava no saquinho também. E eu já deixei essas massas separadas, especialmente pro iFood, tá? Foi uma coisa que eu investi separado. Boa tarde, meus amores. Continuando esse vídeo com vocês da minha volta aqui com o iFood, né? Pra quem não sabe, eu tinha parado. Já vou contar pra vocês o porquê. Por problemas pessoais, gente, tá? Tava passando por uns momentos aí no meu casamento por uma separação. E isso me tirou do foco de algumas coisas por um tempo. Eu decidi parar por um tempo, né? Pra poder ajeitar o que eu tava precisando ser ajeitado. Tinha situação que tinha que ser resolvida, então eu acabei parando, tá? Acabei dando uma pausa. Mas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje é o primeiro dia que eu estou voltando. Que dia que é hoje? Dia 7 do 6 de 2022. Então, assim, está frio. Eu lembro que nesse mesmo negócio do ano passado, estava... Essa época do ano passado foi muito boa no iFood. Então, hoje eu vou voltar. Deixa eu entrar aqui no portal. Aqui, ó. Já foi no Google. Agora vamos lá no portal iFood. Porque eu vou ver o que eu vou deixar... É... Lá pra poder ser vendido. Amanhã eu tenho que ir buscar morango. Lá na frente eu vou de caminhada. Eu vou acordar bem cedo. Eu vou mostrar pra vocês na minha rotina de amanhã das vendas na rua. Só que hoje a gente está falando da questão do iFood, tá bom? Hoje eu acordei. Ontem eu fiz as massas, né? Fiz uma massa branca e uma massa preta. Já falei pra vocês que eu estou voltando no iFood com essas massas. Com esse tipo de... Como que fala? Com esse tanto. Porque a gente tem que dar um primeiro passo, né? O primeiro passo nunca é fácil. Então, em nome de Jesus... Meu Deus, eu vou fechar esse iFood. Eu vou fechar esse iFood. Vai ser uma hora da manhã. Então, em nome de Jesus, vai chegar pedido. Deus é fiel. Já estou profetizando aqui. Tô indo levar. Vou levar a toalha da Rebeca ali que ela tá tomando banho. E eu já volto aqui pra falar com vocês. Que eu vou deixar aqui aberto no portal, tá? Gente, então... E o que eu deixei aqui... É... Pro... Deixa eu pôr aqui, ó. iFood, né? Que a gente vai entrar lá. E eu vou mostrar pra vocês o que eu deixei aqui na lojinha. Ok? Pra gente poder estar vendendo hoje. Inclusive, eu já tenho... É... Como que fala? Encomenda de trufas pra amanhã, tá? Que eu vou estar fazendo hoje. À noite eu vou gravar pra vocês. Que eu já vou deixar tudo pronto. Inclusive, os brownies também eu já vou rechear. E vou deixar já pronto, tá? Mas antes disso, eu vou fazer toda a minha rotina. Que é pôr a Rebeca pra dormir. Essas coisas tudo. Aí eu passo a noite assistindo série. Fazendo minhas coisas pra amanhã já sair para as vendas, tá? Deixa eu pôr aqui. Meu computador tá um pouco lento. Eu não sei se é o computador ou se é a internet. Eu acho que é os dois. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí eu quero achar o meu restaurante. Porque só assim dá pra me mostrar pra vocês. Trinta e nove. Setenta, zero, quarenta. Zero, trinta e um. Vamos lá Aí, gente, quando vocês quiserem ver Se chama Brigadeiria Dona Doce Lá no site do iFood mesmo, tá? Lá onde vocês fazem as compras de vocês Aí, vamos lá, vamos ver se aqui já está Já está aberto Deixa eu virar a câmera Ó, já está aberto E o que eu deixei foi brigadeiro Ó, todos os tipos de brigadeiro Aqui, a caixa da felicidade Só com os sabores que eu tenho, tá? Coxinha de ninho Coxinha de brigadeiro, que é só massa pura Eu deixei 12 reais, tá? Só as coxinhas com morango Eu deixei 10 As trufas, 8 Brigadeiro de ninho, só ninho, 4 reais E aqui, ó, brigadeiro gourmet 8 reais, aqui o bombom de morango 16, tá? Então vai ser com esses produtos que eu vou deixar Minha loja aberta, tá? Em nome de Jesus vai sair pedido Saindo pedido hoje Eu filmo pra vocês Não saindo também Eu venho aqui e finalizo esse vídeo Mostro pra vocês que não saiu nenhum pedido Porque, gente, é tentar Todos os dias é tentativa A gente não pode desistir, tá? Então até a qualquer momento Então, meus amores Eu vim finalizar esse vídeo Do iFood, tá bom? Pra falar pra vocês Que não tivemos nenhuma venda No primeiro dia Mas é isso Acontece, né? A gente sabe que quando a gente volta As coisas são aos poucos E que se não deu certo dessa vez Vai dar certo, tá bom? Não deu certo hoje Ontem Mas hoje pode dar certo Em nome de Jesus Só a gente não pode desanimar Então, assim Vocês vêm desse vídeo Vocês vão ver, né? A pessoa que também tem dias Que as coisas não dão certo Mas eu não desisto Eu simplesmente sigo Eu vi que não vendeu ontem No iFood Hoje já estou eu Me preparando pra ir vender na rua Tá bom? Então é isso Tá? Espero que vocês gostem Esse vídeo das vendas na rua Vai sair aqui no canal também Então você já se inscreve Clica no sininho de notificação Tá bom? Comenta aqui abaixo Se vocês gostaram do vídeo Porque aqui é 100% sinceridade Se eu tivesse vendido Eu teria mostrado pra vocês Mas como também não foi Eu creio que tudo acontece Da maneira que Deus quer Tá bom? E assim a gente vai continuando Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa o like Me siga no Instagram Que isso que tá passando aí Na tela Arroba E o Seca Volcante Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo